Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Crescer, crescer e crescer. Essa é a obsessão da maioria das empresas, especialmente aquelas que estão iniciando as suas operações. Mas como, então, potencializar esse crescimento? É para isso que serve o Growth Hacking, que a gente vai falar nesse InsiderCast de hoje. Uma expressão que se popularizou nos últimos anos e que vem se mostrando como uma solução poderosa para fazer os negócios crescerem. Uma nova forma de pensar o marketing digital. Ficou curioso? Então vem com a gente, que para falar desse tema a gente convidou o Bernardo Martins, que é Head de Marketing Digital da L'Oreal Luxo Brasil. Bernardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente tenha uma ótima discussão aí. É um tema que eu amo, então, vamos embora. A gente que está ansioso aqui em saber mais sobre isso. E, lógico, temos a presença ilustre deles. Belos, perfumados, iluminados. Em Santos, São Vicente, Osasco e Andes de Ascências. Primeiro ele, Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo ao InsiderCast. Está cada vez melhor essa introdução. Bernardo, muito obrigado por esse nosso convite. Bah, muito obrigado pela introdução. E um assunto que eu quero conhecer também, viu? E, Fábio, como é que você está por aí? Olha, Cleiton, a gente vai falar de crescimento. Eu não tenho o tamanho aí do seu bíceps, mas quero crescer cada vez mais como você. Olha, é uma honra estar com vocês, Insiders. Está com você, Cleiton. Está com você, Bárbara. Nesse InsiderCast, passamos de 100 episódios. É maravilhoso isso. E, para não perder tempo, vamos fazer a primeira pergunta já para o nosso convidado. Vamos começar a entender o que é esse termo, Growth Hacking. Você poderia falar um pouco para a gente, Bernardo? Explicar o que é esse termo que está sendo muito falado hoje no marketing? Claro, vamos lá. O Growth Hacking é um termo que foi inventado por um cara chamado Sean Ellings, lá em mais ou menos 2017. O Sean Ellings é o criador de um site que hoje é muito grande, talvez o maior, dentro desse assunto, que é o growthhacker.com. E, em 2017, ele lançou um livro que chamava Hacking Growth. E não foi ele que inventou a metodologia, ele deu um nome para ela, mas isso já era praticado por empresas como o Facebook, anos antes. Ele criou esse termo e, daí, depois de 2017, então, esse termo caiu no uso comum de todo mundo e virou uma grande moda dentro do mundo do marketing, no marketing digital e tal. Mas, na verdade, o Growth é uma metodologia para crescimento de negócio, que é exclusivamente baseado em dados, criatividade, equipe, consciência de trabalho, conhecimento de mercado e consumidor, e dores que o consumidor tem, e técnicas também para resolver isso. E não em balas de prata. O que a gente escuta muito aí é o pessoal focando mais no hack do que no growth. Não existe isso. Tem muita modinha em torno desse assunto, mas o que, de fato, é verdade é que eu, pessoalmente, também não conheço ninguém que tenha visto nenhum negócio, ficar um negócio milionário com um listão de hacks, como você encontra aí na internet, você dá uma busca básica no Google. O que funciona não é mistério, é o trabalho consistente com uma exploração correta de cada um dos canais digitais, para que eles construam autoridade e fazer as experimentações certas. É basicamente isso. Então, o growth, eu gosto de dizer que o growth é o output. Quando a gente olha para retenção, engajamento, aquisição e monetização, esses são os inputs. Então, o growth é o que acontece no final. Fábio, você estava falando aí do meu braço, né? Assim, é muito tempo de treino, mas não é impossível para ninguém isso daí. Mas, curiosamente, curiosamente, você falou de growth e tal, mas, curiosamente, eu estou no movimento contrário, né? Você está aízinho agora, para variar, né? Eu vejo cada vez você mais fofinho na matatela. Graças a Deus. Passa essa receita para a gente. Olha, hoje em dia, eu estou passando um pouco de fome. Mas, brincadeiras à parte, é dieta, cara. É redução de alimentos e treinar. Não tem muito mistério. Eu odeio correr, odeio fazer atividade física, assim, aeróbico. Então, eu prefiro até reduzir um pouco a minha alimentação e emagrecer assim. E eu estou no movimento contrário. Obrigado, Fábio. Estou no movimento contrário. Faltam 10 quilos ainda, mas vamos lá. Bernardo, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou muito do Growth Hacking já na introdução. Mas o que faz, essencialmente, um profissional chamado Growth Hacker? Boa. Um profissional de Growth Hacking, né? Ou que deseja trabalhar com crescimento, como eu prefiro definir, né? Ele precisa ser um generalista, na essência. No sentido de que ele deve ser uma pessoa que tem um conhecimento em formato de T. Por que eu gosto de usar o T para exemplificar isso, né? Por quê? Porque no T, quando a gente olha para o topo, a parte de cima ali representa a amplitude do conhecimento que esse profissional deve ter. Ou seja, ele precisa conhecer num espectro muito largo de disciplinas digitais e ser profundo em algumas coisas só. Que seria o corpo do T ali, né? Então, acho que o T ilustra muito bem o que um profissional de Growth, ele precisa ter como, vai, cinto de utilidades aí para poder performar bem, né? E eu acho que seria, se eu pudesse definir, assim, muito conhecimento sobre muita coisa e um domínio absoluto em algumas disciplinas só, né? E eu acho que, além disso, também, soft skills, algumas soft skills são fundamentais para um Growth Hacker, né? Ou para um profissional de Marketing Digital que use Growth Hacking, né? O que eu diria que é de soft skills é fundamental, assim, perfil analítico, agilidade e criatividade. São as três coisas que eu acho que não podem faltar em quem quer aprender e quem quer ser um bom profissional de crescimento. Mas, na essência, o que um profissional desse faz é, basicamente, ele cria estratégias e opera tática para mexer nas alavancas de crescimento, né? E, independente de negócio, as alavancas são as mesmas, tá? Se a gente vai falando de uma livraria ou se a gente vai falando da Netflix, vai ser sempre sobre aquisição, retenção, engajamento e monetização. Então, é isso que faz os negócios, de fato, alavancarem. Então, assim, só para falar em um tweet o que é cada uma dessas coisas, aquisição é a alavanca mais comum que existe entre todas as empresas, basicamente, que estão por aí, né? Porque se trata de conseguir novos clientes para o produto ou serviço que elas se propõem a vender. Retenção e engajamento são as principais alavancas do Growth, né? Por quê? Porque eles são... A retenção orienta as demais alavancas. Então, como é que a gente vai pensar em adquirir um cliente se a gente não sabe, de fato, quem é que está dentro de casa, né? Então, fidelizar é super importante por causa disso. Os maiores negócios do mundo hoje são os negócios que melhores fidelizam os clientes. E monetização é muito mais do que preço só, né? Monetização é como cobrar, é o que cobrar, é quando cobrar e é o valor a ser cobrado. Então, se a gente juntar essas quatro coisas, a gente tem o escopo de um Growth Hacker. Bernardo, você falou agora há pouco do cinto de utilidades ali, né? De quem faz o Growth Hacking. Mas eu queria saber de você quais são realmente as vantagens e os benefícios para as empresas que praticam o Growth Hacking. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente aqui. Você já deu alguns exemplos agora na sua resposta anterior, mas eu queria que você elucidasse um pouquinho mais para a gente, por favor. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso no decorrer do nosso papo aqui, mas eu acho que para ser bem objetivo e tentar responder essa pergunta de uma maneira mais clara possível, é muito fácil a gente ver a vantagem. Porque o Growth Hacking é uma metodologia que produz crescimento saudável e sustentável. Então, esse é o benefício. Por quê? Porque quando a gente olha para o que a gente tem de objetivo lá no final, né? O que é o objetivo, não, produto no final, né? Dessa equação, o que a gente vê é que existe um match perfeito ou mais próximo de ser perfeito possível entre mercado, produto, modelo e canal, né? Então, é isso que o Growth faz, ele equilibra essa equação de modo que as empresas consigam gerar espirais de crescimento autossustentáveis em níveis exponenciais e sólidos, né? Porque o que a gente mais vê por aí é crescimento de relâmpagos, né? Que a gente chama aquele voo de galinha, assim. O cara fica muito grande, muito rápido, mas ele não consegue se sustentar depois quando vem uma crise ou um concorrente novo ou algo do tipo, né? Então, para ser bem objetivo e direto e reto na sua pergunta, vou aprofundar mais daqui a pouco no decorrer do bate-papo, mas acho que é crescimento sustentável e crescimento saudável, crescimento de verdade. Bernardo, você falou em crescimento sem sustentabilidade, não é o caso do Clayton, porque ele não toma anabolizante, ele puxa ferro mesmo. Isso é bom para ficar claro. Para fazer um exemplo, né? Para trazer um exemplo desse episódio que a gente está falando de crescimento, você fala, Bernardo, a gente viu que o Growth Hack tem diversas fases. Quais são elas? Você poderia explicar um pouco para a gente? Claro, eu acho que mais do que fase, eu acho que é legal a gente pensar em razões, né? Eu gosto mais de pensar por esse lado, assim. Acaba dando no mesmo porque a gente vai fatiar essa pizza em alguns pedaços. Existem basicamente quatro razões porque o pensamento de Growth hoje, ele venceu, né? De uns anos para cá dentro das empresas e empresas de qualquer tamanho no mundo inteiro. Não precisam ser só em mercados como Estados Unidos, mercados mais desenvolvidos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as quatro agora. Primeiro, eu chamo de proteção, né? Eu vou dar um exemplo prático, né? A funcionalidade de Stories, por exemplo, ela não surgiu no Instagram. Ela surgiu no Snapchat e o Instagram copiou, né? E quando isso aconteceu, o Snapchat parou de crescer. Então, quando você detém o poder de um hábito, traduzido para uma funcionalidade de produto ou de serviço, muitas vezes, você hesita em investir maciçamente nisso. Ou seja, o Snapchat, nesse caso, ele não tinha distribuição suficiente, né? Suficientemente capilar para se proteger de um ataque da concorrência, copiando um grande sucesso dele, né? Então, quando você tem esse hábito na mão, você tem uma grande oportunidade de crescimento. Então, essa seria, para mim, a primeira fatia. A segunda fatia seriam os recursos, né? Porque crescimento atrai recursos e isso acaba gerando mais crescimento ainda, né? Então, o crescimento se traduz em sucesso financeiro e mais sucesso financeiro se traduz em possibilidades ainda maiores de crescer. Segunda fatia. Terceira fatia seria aprendizado. Acho que isso é, talvez, a maior riqueza dentro do Growth. O Growth produz aprendizados especificamente nas áreas de produtos, usuários e canais, né? Mais profundos e mais rápidos do que, talvez, outras metodologias que a gente conhece por aí, né? E esses aprendizados produzem muito crescimento. E, por último, eu falaria mais crescimento ainda, porque as empresas hoje que usam a metodologia de Growth, elas se orientam não por uma lógica de funil tradicional de marketing, né? Aquele funilzinho que a gente vê o modelo tradicional de marketing, né? E sim de loops, né? Por quê? Porque em cima dos loops, a gente consegue crescimento exponencial. E o funil, se a gente para ali alguma das partes do funil, a gente automaticamente faz a água parar de correr para baixo, né? Então, não sai nada do outro lado. No esquema de loops, né? Ou seja, círculos, o output que a gente tem no final, né? Ou seja, o crescimento, ele é reinvestido no sistema. Então, é como se fosse, para fazer uma analogia para ficar bem simples aqui, de entender, é uma lógica financeira. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem investido num fundo de investimento ou num banco, maior é o seu retorno em juros, né? E isso vira exponencial à medida que você vai colocando mais dinheiro. Então, para comparar, seria isso. Eu considero essas quatro grandes fatias aí como as grandes fatias do Growth. Bernardo, eu queria falar, antes de fazer a minha pergunta, né? Que o pessoal do Facebook, eles são mestres em aprender e aplicar ferramentas, né? Eu lembro do Periscope também, que eles, eu acho que eles foram as primeiras ferramentas, assim, a fazer lives. E o Facebook foi lá, olhou assim, eu acho que dá para aplicar isso aqui na minha plataforma, né? E foi lá e introduziu no Instagram. Foi muito interessante isso. É isso. Eu queria falar também agora com você a respeito das estratégias, né? Lá no começo do episódio, você acabou comentando sobre as inúmeras listas que tem na internet de Growth Hacking. Eu não queria que você citasse a lista toda, mas que você pudesse falar algumas das principais estratégias que o Growth Hacking usa. É muito bom esse assunto de lista, né? Porque em tudo que a gente vê no mundo, assim, tem o caminho mais fácil e o caminho, né, mais duro, que normalmente é o melhor, né? Assim, é o que gera mais sucesso, né? Mas com relação à estratégia, assim, são basicamente quatro coisas aqui que a gente tem que falar, né? E elas precisam ser olhadas sempre juntas quando a gente olha para a Growth. Isso se chama, dentro do assunto, de quatro Fits. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles, né? Primeiro é o que a gente chama de Product Market Fit. É basicamente usar elementos que existem presentes no mercado para validar as hipóteses que você formulou para o seu produto, né? Então, aqui basicamente é sobre definição de categoria, quem se interessa sobre o seu produto, qual é a dor que essa pessoa sente, né? Essa pessoa aqui é o teu público-alvo, né? Dentro da categoria que você está se propondo a atuar e por que que vale a pena você resolver essa dor. Tem um cara que se chama Eric Ries, que ele escreveu um livro chamado Startup Enxuta, que é um livro bem famoso aí, em inglês, chama Lean Startup, que ele diz que Product Market Fit é o momento em que uma startup finalmente encontra o amplo grupo de clientes que ressoam com o produto que elas estão se propondo a vender. Então, essa é a primeira e talvez o principal pilar estratégico que a gente tem que considerar para o... Aí, ó. Demais esse livro. Muito bom. Então, esse é o primeiro pilarzão que segura a casa. Tem mais outros três, assim. Tem o Product Channel Fit, que a gente fala que é basicamente fazer o produto ter sinergia com os canais certos, né? Não basta ter o produto certo no canal errado, senão você não vai vender, né? Porque o produto se molda ao canal, né? E não o canal se molda ao produto. O canal, ele vai estar sempre lá. Quem define o preço de mídia no Facebook é o Facebook, não é o usuário, né? Então, isso é Product Channel Fit. Existe uma outra coisa que chama Model Channel Fit, que é o modelo de negócio... Esse aqui eu vou tentar simplificar um pouco, porque parece mais complicado, mas não é. O modelo de negócio que você escolhe para operar automaticamente vai determinar os canais que você vai operar. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Vamos colocar sob perspectiva algumas coisas aqui na história. Ou seja, o valor que você gera com o seu produto como primeiro lugar, a forma como você cobra por ele, né? Em várias formas de você cobrar, por assinatura, por unidade, por PEC, enfim. E o quão complexo ele é de ser acessado, tá? Isso tudo combinado vai determinar um nível de fricção que você gera para o teu usuário. E daí, quando a gente olha para isso, a gente vê que a receita esperada de você ter lá na ponta como resultado da equação junto com o seu nível de fricção determina os canais que você vai usar. Então, determina, por exemplo, se você vai para um Google AdWords ou se você vai abordar o teu produto numa Enterprise Sales, por exemplo, né? Que é aquele approach que você faz uma venda um para um, né? Ou um para muitos, né? Como a gente tem hoje canais de mídias pay-per-click aí como o Google, o Facebook e tal. Então, é um pouco isso que se trata o Model Channel Feed. E aí tem uma outra última coisa que é o Model Market Fit que é, aí tem, aí é relacionar um pouco o seu modelo com o seu mercado, né? No sentido de que o tamanho do mercado onde você está se propondo a atuar ele deve ter uma influência direta sobre o modelo que você escolhe para operar, tá? Ou seja, vou traduzir isso que parece uma frase muito complexa numa máxima que todo mundo conhece. Tem várias maneiras de você ganhar um milhão de dólares. Você pode vender um produto que custa um milhão de dólares para uma pessoa ou você pode vender um milhão de produtos que custam um dólar para um milhão de pessoas. Então, isso é um pouco um Model Market Fit. Basicamente isso, assim. São esses pilarezinhos aí que eu acho que na minha opinião e na opinião das pessoas que eu considero sérias dentro do Growth sustentam uma estratégia, né? Muito além de você pegar uma listinha ali de teste A, B e começar a executar dentro do teu negócio, né? E uma coisa que as listinhas às vezes mostram mas, no entanto são os grandes cases de sucesso, né? Eles mostram um modelo ali meio pronto uma receita mas que não vai tão a fundo como você está explicando e trazendo aqui os conceitos para a gente hoje. Então, eu queria que você trouxesse aqui também para a gente quais são os grandes exemplos de sucesso tanto aqui no Brasil como fora do Growth Hacking, Bernardo? Eu acho que o exemplo todo mundo conhece exemplos de sucesso as pessoas só não sabem que essas empresas usaram o Growth para chegar onde elas estão, né? Então, para citar algumas, assim, né? Tem empresas globais como LinkedIn Facebook Instagram Instagram Airbnb Uber Lyft a gente tem aqui no Brasil vai plataformas como Quinto Andar por exemplo todo mundo usa esse playbook e metodologias para crescerem exponencialmente e serem quem são hoje, né? A gente vê, por exemplo hoje aqui no Brasil também para citar um assunto que está super na moda assim que são os bancos digitais, né? Então, a gente vê aí um monte de player entrando, né? De carteira virtual de 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 banco então, sei lá tem banco original PicPay tem um monte de coisa aí todos todos esses serviços financeiros novos que estão surgindo na no Brasil hoje no mundo, né? Como são uma grande tendência mesmo digitalização do dinheiro e tal todos eles usam uma metodologia o playbook de growth para para crescer exponencialmente adquirirem clientes e rentabilizarem os seus negócios e encaixarem os seus produtos dos mercados corretos, né? Então, só para citar alguns aí Bernardo eu estou super curioso para saber como você vem aplicando essa metodologia na própria L'Oreal Luxo Brasil você poderia falar um pouco para a gente como que é um pouquinho dessa dessa estratégia que você tem adotado nos canais digitais da L'Oreal? Eu acho que antes de te responder é importante falar assim uma coisa, né? Porque quando eu comecei a estudar isso há alguns anos atrás eu comecei a ter muita dúvida se tudo de fato era aplicável a qualquer tipo de negócio então acho que esse é o primeiro disclaimer que eu faço nem todos os conceitos de growth são aplicáveis a todos os tipos de empresas acho que isso é bem legal de se falar tem muita coisa por exemplo que é específica para empresas que prestam serviços então você pega uma empresa de bem de consumo você vai ter dificuldade um pouco de traduzir a estratégia eu acho fundamental colocar isso de uma maneira clara porque quem está estudando ou quem está tendo contato por aqui pelo nosso papo mais inicial pode ter a mesma dúvida que eu tive lá atrás na hora que for aplicar isso no seu próprio negócio ou onde trabalha mas é para falar um pouquinho de mim e da L'Oreal o mercado de bem de consumo de beleza de luxo ele é um mercado que tem muita concorrência e ele é um mercado essencialmente offline hoje no Brasil a gente hoje cerca de 30% do mercado hoje é transacionado online quando a gente fala de beleza de luxo dentro da categoria de beleza é o mercado que tem mais aptidão para e-commerce e é onde o e-commerce é mais forte quando a gente olha para outros segmentos segmentos mais massivos esse número é bem menor o mercado é um mercado de crescimento super acelerado e com uma mega oportunidade na mão trazida e impulsionada pela pandemia porque o meu mercado o mercado de beleza e luxo ele é um mercado que era muito impactado pela compra fora do Brasil ou seja quem nunca fez uma listinha para dar para alguém para trazer um perfume de fora do free shop ou uma maquiagem ou um skin care que é hoje as categorias que a gente atua com a L'Oreal Luxo aqui no Brasil então a gente se viu desde do ano passado com essa oportunidade na mão porque os viajantes globais como a gente chama eles passaram a não poder comprar fora do Brasil mas eles não passaram a não usar os produtos que eles estavam acostumados a usarem então é um período que a gente está recrutando muita gente principalmente nessas categorias de fragrância e skin care porque o uso da máscara ele inibia um pouco a questão da maquiagem porque as mulheres ficaram só com os olhos de fora mas a gente está recrutando muita gente que já conhecia os nossos produtos mas não conhecia os nossos canais porque estava acostumado com uma experiência de compra fora então diante desse cenário o que a gente fez foi tomar algumas iniciativas então assim para citar algumas a gente expandiu para o marketplace a nossa atuação digital então a gente abriu algumas lojas oficiais dentro da americanas.com e algumas com marcas específicas focadas no recrutamento inicial do consumidor de luxo porque a gente tem de que hoje 8 em 10 produtos que são comprados pela internet são comprados no marketplace e o marketplace é um canal que está ávido para adquirir o consumidor de beleza e também em outras categorias mas o consumidor de beleza também então dentro da nossa pirâmide de marcas a gente entendeu que marcas como Cacharel Ralph Lauren e Urban Decay eram marcas que faziam sentido para a gente para a gente ter uma presença digital dentro de canais como americanas.com por exemplo então isso é uma das estratégias de expansão que a gente fez de crescimento do negócio para citar outra a gente teve a gente identificou uma oportunidade de escala massiva também quando a gente olha para o social commerce e para o live shopping que é uma tendência super grande também no mundo do e-commerce e bem forte aqui no Brasil o Brasil está no top 3 de consumo das principais redes sociais o Instagram não é diferente disso a gente está na frente de muito país com maturidade digital muito mais avançada do que a gente então o que a gente fez foi fazer um mix um pouco de uma experiência relevante de um lado um conteúdo interessante uma oferta competitiva e o poder dos influenciadores digitais então o que a gente fez a gente criou lojas personalizadas dentro do nosso e-commerce de um dos nossos e-commerce da nossa principal marca hoje no Brasil que é a Lancome e-commerce próprio vale dizer pegando emprestado essa credibilidade de um mega time de influenciadores que a gente escrutou para o projeto esse projeto se chama Meu Mundo Lancome que sabem tudo de beleza e que vem impulsionando demais as nossas vendas com a personalização que é outra super tendência que a gente tem também no marketing digital então é um fit perfeito de canal mercado produto para as nossas categorias e as nossas marcas então a gente tem visto como o output disso um crescimento muito relevante desde outubro que foi quando a gente lançou esse projeto até o dia de hoje a gente já está expandindo isso para outras marcas e a gente começou com 5 lojas a gente já está com 22 então a gente dentro do nosso e-commerce foi um experimento que deu muito certo e a gente está escalando agora Bernardo queria te fazer duas perguntinhas básicas você falou de marketing digital eu queria primeiro saber quais são as suas atribuições ligadas ao marketing digital na L'Oreal Luxo Brasil e a segunda seria quais são os desafios que você vem enfrentando os desafios que o profissional do seu cargo vem enfrentando atualmente no mercado legal bom hoje dentro da L'Oreal Luxo Brasil eu sou responsável pela estratégia digital de algumas marcas das marcas que a gente tem presente aqui no Brasil citar algumas de Alan Comer Yves Saint Laurent Urban Decay Cacharel Ralph Lauren Jorge Armani e eu tenho um time que é que executa essa estratégia e o plano focado principalmente em alguns pilares no crescimento do nosso e-commerce que é direct consumer que a gente chama de E2C onde estão incluídos as nossas lojas próprias e também as nossas lojas dentro dos marketplaces alguns outros assuntos também que ficam comigo a estratégia de CRM de relacionamento com o consumidor através dos canais digitais aquisição e rentabilização dos dados toda estratégia de conteúdo também digital passa por mim e mídia de performance também é um assunto que hoje impulsiona muito as minhas vendas dentro dos canais de e-commerce que estão comigo para falar um pouco de desafios não sei se a tua pergunta foi mais sobre desafio profissional ou pessoal acho que vou responder os dois acho que recentemente acho que eu e todo mundo no que diz respeito a profissional destacaria duas coisas acho que a questão da rápida adaptação que a gente teve que ter ano passado quem trabalha com marketing digital está mais no spotlight como nunca nunca teve hoje eu estava lendo outro dia um ranking do LinkedIn de profissões mais quentes no mundo inteiro e a gente estava muito acostumado a ver profissões como que eram ligadas a data scientists engenheiros de dados coisas desse tipo e aí de um tempo para cá eu venho vendo cada vez mais marqueteiros digitais figurando entre as top 3 posições e não sai mais e não vai mais sair porque a gente teve ano passado no Brasil 20 milhões de pessoas quebrando a barreira da primeira compra online isso somou mais de 80 milhões de pessoas no Brasil que compram online hoje em dia então quando a gente coloca isso numa perspectiva de que a gente vive num país um pouquinho mais de 200 milhões de pessoas a gente daqui a pouco vai chegar a 50% da população comprando online o que vai impulsionar muita categoria de muita gente aí então eu acho que eu como profissional de digital não podia estar vivendo um melhor momento é até estranho falar isso porque a gente está num momento péssimo do mundo mas no que diz respeito a desafio profissional é o maior desafio sem dúvida da minha carreira até hoje e acho que o lugar onde eu estou também a L'Oreal ela me desafia muito e eu sinto que tudo que eu fiz assim nesses muitos anos não sei se eu entrego minha idade aqui ou não mas eu estou com 38 hoje estou com vai 14 14 anos 14 15 anos disso de marketing digital aí acho que tudo que eu fiz na minha vida profissional até hoje me deu base para estar onde eu estou agora e poder encarar crescendo o triplo dígito aí na na pandemia com todas as dificuldades que o nosso negócio passou por ser essencialmente offline e pessoalmente não colocaria como um desafio mas acho que é uma experiência incrível chamaria mais disso é claro que ser pai eu tenho uma filha incrível de dois anos que me ensina muito sobre tudo então eu sou paralelo a L'Oreal sou professor também então sempre gostei muito de aprender e acho que para quem está pensando aí nada melhor do que ter um filho para aprender sobre como as coisas são de fato Bernardo a gente está ouvindo aqui até na gravação a vozinha da tua filha ali de fundo faz parte é isso e é exatamente esse ponto que a gente mais gosta aqui no no Insidercast que é a hora de tirar o teu crachá da L'Oreal e mostrar quem é você você acabou de dizer aqui para a gente que você é professor você se ou o teu grande desafio em off aqui a gente estava conversando um pouquinho sobre os cursos que você fez de Growth Hacking então eu queria que você trouxesse um pouco do Bernardo agora para a gente vamos deixar o Growth Hacking aqui no meio da conversa no meio da tua resposta mas a gente quer conhecer mais você por favor se apresenta para os nossos Insiders Eu sempre trabalhei com isso minha vida inteira então eu sou realmente apaixonado por isso já sentei em todos os lados da mesa do digital já tive negócio já trabalhei em startup já trabalhei estou na maior empresa de beleza do mundo agora trabalhei em empresa de petróleo trabalhei em empresa de telecom já fiz de tudo no âmbito profissional dentro das disciplinas de digital minha família vem de uma família de professores meu avô era professor de história em escola pública minha mãe foi professora também e eu desde muito pequeno eu sempre achei que esse momento ia chegar na minha vida e sempre flertei com a ideia de dar aula então ano passado no meio da pandemia como se já não bastasse ter uma filha na época de um ano estar sem ajuda nenhuma em casa e tal eu decidi entrar nesse aceitar mais esse desafio e entrei como professor titular de um curso de especialização de marketing digital numa escola que eu acho o máximo que se chama Conquer e eu fiz a primeira turma a gente começou no mês praticamente que começou a pandemia e eu fui um dos primeiros cursos online que eles abriram então foi uma mega descoberta em todos os sentidos acho que pra eles e pra mim também me descobri como professor acho que eu sempre gosto de dizer quando eu falo sobre esse assunto que a melhor coisa de ser professor é que todo mundo acha que a gente tá ensinando as coisas como na verdade a gente é quem tá mais aprendendo pra quem gosta de sair da zona de conforto eu recomendo muito dar aula te impulsiona acho que te coloca num nível de insegurança porque você não sabe o que vai vir você não sabe se alguém vai perguntar alguma coisa que você não faz a menor ideia então quem gosta dessa adrenalina eu recomendo muito eu amo e assim pretendo na medida do possível sempre conciliar isso com a minha carreira corporativa minha carreira de executivo de digital e tal que é o meu grande foco então a L'Oreal me apoia muito nisso foi a L'Oreal que me indicou pra Conquer então foi a minha primeira experiência mas eu sempre gostei muito o que tá por trás disso acho que sou uma pessoa que sempre gostou muito de ajudar os outros eu sempre fui voluntário em programas de mentoria de capacitação e tal com pessoas que tinham vontade de empreender ou de entrar no marketing digital então eu sempre participei de alguma forma nisso acho que virar professor foi uma consequência e sobre mim acho que você falou aí de alguns hobbies eu gosto muito de música acho que meu principal hobby eu toco bateria sou baterista também e desde moleque desde 13, 14 anos sou apaixonado por bateria por música enfim acho que isso também é uma outra coisa que sempre me acompanhou e uma grande uma grande terapia assim pra mim em todos os sentidos acho que é isso um pouco sobre quem tá por trás do crachá é esse cara estou com 38 anos hoje e acho que tô no melhor momento que eu já tive da minha carreira profissional Bernardo antes de passar a bola aqui pro Fá eu até vou aqui entrar na conversa porque você citou uma coisa que você ama muito que é música hoje no episódio a gente tá trazendo então junto da tua fala aqui do Growth Hacking duas coisas que eu sou apaixonada principalmente agora na hora que você se apresentou que é música e perfumaria os meninos sabem os insiders também sabem inclusive um dos perfumes que eu mais amo é da Lancome La Vieille não é o Mihawk é o Mihawk é o Mihawk é o Mihawk me corrija agora é se eu falasse francês eu poderia te corrigir então a gente fala o Mihawk mesmo você pode falar como você preferir e você falou que é baterista é Mihawk é Mihawk eu adoro esse perfume e você falou que é baterista um dos meus grandes ídolos é um baterista que é o Phil Collins então só precisava deixar esse adendo antes de passar a bola para o Fá só para para a gente pontuar um pouco mais aqui eu acho que eu esqueci eu esqueci só antes Fá de você responder eu esqueci de falar sobre uma coisa que eu acho super importante na tua pergunta que é curso porque assim toda hora alguém me pergunta no Instagram assim ah que curso que eu faço posso fazer teu curso e tal como é que eu começo nesse nesse mundo aí de de growth e tal olha tem muito curso mas tem poucos cursos bons né eu eu fiz ano passado meu primeiro curso de growth e é um curso que eu recomendo para quem puder e quem tiver no momento de fazer tá eu não gosto de recomendar coisas que eu não conheço então eu sou muito cri cri com essa coisa de recomendar curso dos outros porque eu acho que eu estou colocando meu nome e minha reputação junto de coisas que às vezes a gente não sabe né então eu só falo do que eu tenho certeza absoluta né então eu fiz ano passado o Reforge o Reforge é um curso muito de ponta no que diz respeito ao ao growth ele tem ele não é para quem está começando ele é para quem já tem uma bagagem dentro do marketing digital porque você tem que ele não começa do básico ele começa já de um patamar vai intermediário para cima mas quem está nesse momento quem já tem uma bagagem em marketing digital quem pode pagar porque é um curso caro eu recomendo que aplique e faça o processo de seleção porque ele tem um processo de seleção para entrar concorrido mas eu acho que vale a pena porque você vai estar estudando junto assim com top os tops profissionais do mundo e quem vai estar te ensinando ali é gente muito 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 boa eu tive aula com um dos fundadores da Uber eu tive aula com um cara que foi head de growth do Instagram eu tive aula com gente com o fundador da escola do Reforge é o cara que fez o HubSpot crescer para o que é hoje então é um uma qualidade de conteúdo que eu não tenho o menor pudor de recomendar tem eles acabaram de abrir outros programas também além do programa de growth então eu deixo como dica para quem quiser Reforge vale a pena fazer sem sombra de dúvidas nenhuma assim acho que e para citar um outro de um outro nível talvez mais para quem já esteja no início eu vou indicar uma plataforma de curso aí não tem só curso de growth mas tem curso de marketing digital para formar o teu conhecimento em T que eu falei no meio do nosso bate-papo que é o cxl.com conversion excel só jogar no google cxl cxl courses cxl conversion excel que vocês vão achar é uma plataforma excelente assim um custo-benefício que na minha opinião vale muito não é uma plataforma também você não vai comprar ali por 50 100 reais precisa fazer um investimento mas quem tem interesse em fazer eu recomendo vale a pena eu sou assinante já há muitos anos eles têm um portfólio de vai mais de 50 60 cursos estão se renovando todo o tempo só para vocês terem ideia o Sean Ellis que eu falei lá no início ele tem um curso lá dentro ele tem um conteúdo dele lá dentro então vale muito muito a pena super recomendo também desculpa fecha parênteses desculpa nada Bernardo você compartilhando conhecimentos com a gente você falou muito bem no seu no seu discurso que ao momento que você ensina você aprende isso que isso que marcou bastante na sua fala e esse presente que você deu aí de recomendar esses cursos é de grande valia para os insiders que estão ouvindo esse episódio e estão interessados no tema olha passou super rápido esse episódio passou voando essa conversa foi muito bacana mas antes da gente ir embora eu queria que você deixasse aí o seu recado final e também as suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho obrigado Bernardo imagina gente foi um prazer eu adorei eu adorei voou o tempo mesmo eu acho que percepção de tempo é uma coisa tão engraçada as vezes a gente está naquelas reuniões chatas demoram 3 horas para passar 5 minutos e o papo aqui foi passou em 5 minutos eu acho que eu vou dar uma dica de carreira já que a gente está falando tanto de marketing digital e eu vejo tanta gente querendo começar nisso eu vou dar uma dica de carreira assim como uma consideração final aquele approach que a gente ouviu durante muito tempo que a galera falava assim enche o seu CV de verbos de ação de resultados que você fez pensa onde você vai estar daqui a 10 anos faça todos os cursos dentro do seu assunto estuda muito se conecte com pessoas no seu LinkedIn que sejam relevantes para você nada disso eu estou querendo dizer que é bullshit são coisas relevantes para se fazer mas isso era o suficiente para uma realidade de mundo menos dinâmico e mercado digital talvez de alguns anos atrás então o que eu deixaria de dica é ao invés de ter só esse mindset quem está querendo começar no marketing digital e de repente vale até para quem não está no marketing digital mas está no momento de repensar sua carreira ou pensar ou quer fazer alguma coisa nova ou quer de repente se alavancar onde está pensa um pouco na seguinte matriz assim habilidade necessária para o seu desenvolvimento aprender através de problema aterrissar o que você aprendeu em conceitos os conceitos que você aprendeu em problemas reais do seu negócio ou do seu mercado e mostrar não basta botar o ovo tem que acarejar também tanto para dentro quanto para fora da sua empresa as redes sociais como o LinkedIn estão aí para isso então aprenda adquira as habilidades do seu desenvolvimento aprenda através de problemas aterrize os conteúdos que você aprendeu em problemas reais que vão fazer diferença no seu negócio mostre para as pessoas dentro da sua empresa e fora da sua empresa o que você fez conte para todo mundo porque é isso que vai abrir os seus caminhos as empresas querem impacto as empresas não querem só um currículo bonitinho então esse é um ciclo que se você conseguir repetir sempre melhor o que você vai conseguir no final é estar na vanguarda do teu assunto e se manter atualizado sempre acho que é isso aí que eu deixo de dica como redes sociais eu estou no LinkedIn é só buscar lá Bernardo Martins L'Oreal vocês vão me achar e no Instagram também só procurar Bernardo Martins meu perfil é aberto eu tento manter uma certa frequência mas confesso que nos últimos nos últimos dias tem sido difícil mas eu estou sempre lendo tudo eu respondo todas as mensagens que me mandam eu abro bastante caixinha de perguntas porque a maioria dos directs que eu recebo é com dúvida ou com com pedido então sempre quando tem alguma coisa mais frequente eu boto na caixinha então acho que é isso me adiciona lá e vamos continuar a conversa por lá Cleito Bernardo muito obrigado pela tua presença aqui no InsiderCast foi uma honra ter você aqui com a gente e para os insiders o que ficou aqui de um insight desse tema eu pesquisei um pouco sobre o growth e separando aqui as palavrinhas do growth que é o crescimento o hack que é a brecha o espaço o corte o hacking que é o ato de encontrar e explorar essas brechas e espaços e até o Sean Ellis que a gente falou nesse episódio que o Bernardo citou como criador ele tem uma seguinte frase que o growth hacking é marketing orientado a experimentos então vamos experimentar mais aí nas redes no marketing digital vamos crescer vamos se comparar vamos se comparar com os grandes cases que o Bernardo trouxe e vamos aprender sempre a gente está nesse ciclo de aprendizado constante aqui e tenho certeza se o Insider que chegou até aqui deve ter gostado do episódio como eu gostei também e queria mandar um abraço para todos os Insiders para a Bar Rodrigues e para o Clayton Lúcio o homem que mais cresce nesse Insider Cast obrigado Fábio Bernardo muito obrigado por estar nos convites novamente uma coisa interessante aqui que eu percebi durante a sua fala final foi o seguinte proatividade que antes era tão mega hipervalorizado se tornou o básico antigamente você só precisava interagir com algumas pessoas ali conversar aqui e acolá hoje em dia não hoje em dia você precisa mostrar realmente o que veio e realmente como a gente costuma brincar dar a cara a tapa se arriscar ser proativo de verdade Bernardo já te adicionei e muito obrigado pela dica do CXL que eu já entrei lá no site eu estou pesquisando vou ver se eu adquiro a minha licença lá pra conseguir fazer os cursos muito obrigado eu sou um apaixonado por marketing digital na verdade o meu caminho na internet foi muito por necessidade eu comecei a empreender na internet acho que desde 2009 2010 com vendas online e eu acabei tendo que estudar obrigatoriamente marketing digital e hoje eu sou apaixonado por isso então muito obrigado pela dica eu vou lá daqui a pouco já me aprofundar mais no site e bar é com você obrigada Cleiton obrigada Fá Bernardo muito obrigada por esse episódio a gente fala que e me lembrou muito do que a gente fala aqui no Insidercast a tua fala sobre o professor que a gente não só ensina mas a gente aprende muito e o Insidercast pra gente é uma grande sala de aula onde a gente traz o convidado pra ensinar os nossos ouvintes a nossa audiência mas a gente aprende primeiro e todo dia então é como se a gente fizesse uma pós-graduação por noite aqui e hoje foi mais um exemplo disso você citou o curso da Conquer inclusive eu já fiz um curso dele sobre inteligência emocional é muito legal super recomendo é uma plataforma ótima com conteúdos de altíssima qualidade é muito legal mesmo e eu adorei a tua analogia do não basta botar o ovo tem que cacarejar pra dentro e pra fora também é um pouco do que a gente faz com o Insidercast aqui é o skin the game que a gente brinca né a gente testa com a gente as coisas antes até de levar pra quem tá vendo e ouvindo a gente então foi maravilhoso descobrir todas essas iniciativas que tanto L'Oreal e como outras empresas estão trazendo de Growth Hacking e queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite por compartilhar o teu conhecimento com a gente e com os nossos insiders e queria agradecer claro a todos os nossos insiders por estarem aqui com a gente em mais um episódio muito obrigada pela audiência de vocês obrigada por ajudarem esse canal a crescer a se popularizar e cada vez mais chegar em outras pessoas então eu queria deixar o meu muito obrigado a todos vocês novamente ao Bernardo e deixar aquele recado final se você tiver dúvida sugestão ou crítica envie um e-mail pra gente no contato arroba insidercom.com e siga a gente nas redes sociais arroba insidercast a gente se encontra no próximo episódio até lá tchau